Bom dia Conceição, qual o seu pedido? Meu pedido é o seguinte, que cada vez mais as pessoas se interessam em participar do nosso projeto Eu cheguei aqui toda, bem dizer, gembrada, como se diz a verdade Mas hoje eu me sinto já uma garotinha de meia-dois Estou muito feliz e o grupo cada vez mais está crescendo E espero primeiro em Deus e segundo o esforço do nosso professor Que é muito capacitado e trouxe esse grande projeto aqui para o Valentina Que estava precisando muito Então estamos com uma audiência muito grande Cada dia que se passa mais está vindo participantes E então estou muito feliz só em saber que minha saúde era muito prejudicada E por recomendação médica eu não tinha condições de me deslocar para outros lugares distantes Mas graças a Deus nós estamos com esse projeto e vai dar certo Confiando nas pessoas que podem nos contribuir E então espero em Deus e primeiro nos, que podem nos ajudar Que prossiga esse trabalho e sempre nós aqui na praça, Suárez Madruga Valorizando cada vez mais a Valentina Ok Conceição, muito obrigado pela sua participação TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos Sejam bem-vindos